Olá a todos, o meu nome é Pedro Volcarcel e sejam bem-vindos à Aurora Digitalis. E neste vídeo vamos então falar sobre a câmera lenta na Euro 6. Muito bem, câmera lenta na Euro 6. Então é assim, esta parte é apenas uma parte introdutória e serve para vos dar a conhecer a estrutura da segunda parte deste vídeo, que são os exemplos. E então o que é que vocês vão ver? Vocês vão ver vários exemplos. Para cada um deles, vocês têm sempre um filme em velocidade real e depois têm o seu equivalente em câmera lenta. Em alguns exemplos, essa câmera lenta foi filmada a 120 frames por segundo e a 240 frames por segundo e noutros exemplos foi filmada apenas a 240 frames por segundo porque ao fim e ao cabo é, digamos, a frame rate estrela em termos de câmera lenta na Euro 6. Nos casos em que a frame rate foi de 120 frames por segundo eu utilizei sempre a resolução de 2.7K nos outros casos, obviamente, 1080p porque é a única resolução disponível para essa frame rate. E já agora, os exemplos em velocidade real foram todos filmados com a Euro 4 o que é sempre engraçado porque dá para fazerem a comparação embora, obviamente, estejamos a falar de câmaras de gerações diferentes com tecnologias bem diferentes mas é sempre interessante fazer esse contraponto. De resto, quando forem fazer essa comparação certamente que se vão perceber de que a imagem na Euro 4 tende a ser mais clara do que na Euro 6 sendo que a Euro 6, inclusivamente, satura mais as cores e é assim e também, satura mais as cores e tende a ser mais escura e, portanto, é assim claro está que algoritmo de trabalho de imagem à parte porque o algoritmo da Euro 6 é diferente tenham em mente que a Euro 6 esteve a filmar em frame rates bastante elevadas e isso condiciona a exposição e tende a fazer com que a imagem fique mais escura portanto, só por aí claro que é uma situação de menor importância mas fica só aqui a ressalva para esse aspecto e pronto, sem mais demoras vamos então passar para os exemplos agradeço-vos desde já por terem assistido a este vídeo e cá vos espero no próximo até lá Tchau 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 Tchau